Brasileirão Série B 2021, veja aí o 4 clube melhor classificado do Brasileirão Série B 2021, veja aí alguns momentos deles. Inscreva-se no canal, deixe o seu like aí que é muito importante para o canal, ative o sininho aí que são todas e deixe os seus comentários no vídeo. Seja bem-vindo ao canal FC Nordeste, agradecendo sempre a sua presença. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto